Boa noite, que noite estrelada! Tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco, chega mais! Meu nome é Gustavo Milani e comigo o comentarista Caio Ribeiro pra contar tudo pra você! É mata-mata, jogo pegado, só um passa! É estudiantes contra Atlético Paranaense! Hoje a gente vai dar um intervalo na liga pra acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda tá muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso pra chegar lá. E quem perder no duelo de hoje já fica pelo caminho nessa corrida. O time titular do Estudiante está na tela! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser basado. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você! O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Caioba, o Atlético Paranaense foi pioneiro entre os grandes clubes do Brasil ao instalar a grama sintética no estádio lá em 2016. O que é que você acha? É legal? Não curte? Como é que é? Eu gosto. Principalmente quando essa grama sintética é homologada pela FIFA. Ou seja, ela é muito parecida com a natural. Além da manutenção, que acaba sendo muito mais barata. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Léo Cittadini. Davi Teranz. Dá pra armar pela lateral. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Vai avançando com a bola. Dias. Ele tenta proteger a bola. Corta a zaga. Mata o ataque. Dias. Sobra campo pra jogar do ataque. Tem ângulo pro cruzamento. Boa bola. Pode vir perigo. Tem espaço pela lateral. Recebe Teranz. Teranz. Léo Cittadini. Defendeu. Sobrou um rebote. Opa! No último instante. Fica com a bola dominada. Que espetáculo. Foi uma defesa difícil e muito importante pro moral do time. Se não fosse o goleirão, eles iam ter que correr atrás do empate. Léo Cittadini. O goleirão. O goleirão. Tiago Heleno. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Léo Cittadini. Enfiou. Enfiou. Bola rápida. O ataque parecia bom. Deu mole. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Léo Cittadini. Dias. Aparece. Corta a defesa. Bem no lance. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Sensacional. Ele levanta a bola. Que defesa. Cobrou na área. Afasta, arrepia o escanteio. Vamos lá. E recuperou no ataque. Espetacular a defesa. Léo Cittadini. Bola boa. Boa bola na enfiada. Bola venenosa na boca do gol. Ninguém pra tocar nela. Ninguém pra empurrar pro gol. Bom bote desarma. Escanteio. Atenção. Escanteio na área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Vilani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados. E o foco está sendo a marcação. Se continuar assim, deve terminar 0x0 mesmo. Eles não conseguem manter a posse. O corte é bom. Segue com a bola no ataque. Se precisar, tem opção. O passe é bom. Vem o ataque. GOOOOOOOL! Sorriso na cara da galera da 1x0. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes. Sem chance de defesa. 1x0. 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 Vai recomeçar o jogo. jogo. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar, daqui a pouco toda a segunda etapa. Caio, na minha opinião, o primeiro tempo dele foi ok, foi bom. E para você? Olha, Vilani, foi por causa do gol dele, justo antes do intervalo, que o time está ganhando o jogo. Só dá para dizer que ele foi protagonista, sim. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Se quiser, pode descer pelo lado. Desvia na defesa, é escanteio, segue a blitz. Muita técnica na finalização, só tirou do goleiro, batendo de dentro da área, no cantinho esquerdo. Escanteio cobrado, na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Sobra campo, vem o contra-ataque. Vai conduzindo a bola. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Pode fazer atenção. Gol! Para empatar o jogo. Vilani, essa confusão na zaga é para deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo, e ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram para levar o gol. E aí a gente vê a irritação do treinador, vendo o time levar o gol de empate, Vilani. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Um a um no placar, jogo aberto. Tiago Heleno. Léo Cittadini. Dá para levantar na área. Ele desce para o ataque, na moral. Cruzamento, Mioro da área. O corte é meia-bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Léo Cittadini. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Vem mudança. Sangue novo no jogo, dos dois lados. Está no campo inimigo. Léo Cittadini. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Faz a tabelinha, devolve. A bola passa de pé e pé, tentando achar uma brechinha. Bem, bem, bem na zaga para cortar o cruzamento. Desce para o ataque. Não sai o ataque, a bola é da defesa. Entrega a bola, passe ruim. Castro. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Faltou categoria, faltou campo para ele. A pressão deu certo. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Thiago Heleno. Davi Terence. Léo Cittadini. Léo Cittadini. Fenomenal. Aponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Bola direto, viaja para a área. Daí dá para levantar. Que bola para levar perigo. Sai a tabela. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa. Atenção para fazer e desempatar. Gol! No finalzinho, para passar a frente no placar. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Descendo para o ataque. Jogo no final. Busca um empate. Castro. Bola em profundidade. Inacreditável. Ele perdeu no finalzinho do jogo, Caio. A torcida vai botar a culpa nele se a vitória não vier. A chance de gol era claríssima. Castro. Boa bola por cima. Banda para trás. Pode ser bom. Intercepta o passe na hora H. Antecipe. Corta na área. E o árbitro pede a bola pita. Final de jogo. Festa na arquibancada para fazer valer a força em casa. Como mandante, eles seguem vivos. O time atingiu o objetivo que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros para as próximas fases do mata-mata. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Boa atuação dele, Vilani. Pelo gol que ele marcou e por ter sido tão importante para o time garantir a vitória. Achei que ele marcou e por ter sido tão importante para o time garantir a vitória. Achei que ele marcou e por ter sido tão importante para o time garantir a vitória.